Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bai Vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago a vocês O vídeo pra nós falarmos aqui sobre uma novidade confirmada relacionada ao PES 2021 Pessoal é uma novidade muito bacana É muito interessante mesmo, vai agradar a todos vocês É exclusivamente para a galera do PC Mas se você também tem um PC cara, pode ser pra você também né velho Então fica de olho, até o final do vídeo eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba Não esquece de deixar o seu like também, de se inscrever aqui no canal Porque eu irei trazer muitos vídeos falando sobre as próximas DLCs do PES 2020 Também sobre as próximas informações que forem saindo relacionadas ao PES 2021, beleza? Lembrando também, além de você se inscrever no meu canal Vai lá e se inscreve no canal de um parceiro aqui do canal Ele tá me dando muita força nessa fase né pessoal E lá ele fala basicamente sobre como você que não tem nenhum pelo na cara Pode conseguir pra ter uma barba de respeito Ou até recuperar a sua calvície cara E lá ele dá muitas dicas muito interessantes E passa assim dicas de um tratamento rápido e fácil né pessoal Então vocês podem ir lá acompanhar tudo Tudo o canal dele, todos os vídeos são de muita qualidade Se você quer reverter esses problemas que realmente acabam com a autoestima de qualquer homem né cara Vai lá, passa lá e se inscreve e dá essa força cara Não esquece de comentar lá Vi pelo Mano Elba pra ele sempre estar vendo o suporte que vocês aqui do canal estão dando pra ele, beleza? Então vamos lá mano, vamos falar aqui sobre PES 2021 Pessoal, essa velho, por incrível que pareça Eu tava vendo em relação aos anos anteriores Esse ano é o que menos tá saindo informações né cara Até o mês 3 do ano passado nós já sabíamos muitas coisas Muitas coisas que viriam no PES 2020 Já tínhamos muitos vídeos relacionados ao próximo game Sobre muitas informações que viriam Porém esse ano não tá saindo nada né cara Mas sim eu pude ter acesso a uma informação oficial Que é claro, eu vou dar os devidos créditos ao Renan Galvani Inclusive o Twitter dele vai estar aqui na descrição Ele que foi atrás das informações Aporou como deve ser feito e nos deu essa informação Eu estou divulgando ela, passando adiante aqui pra vocês, beleza? Então passam lá no Twitter dele Que ele sempre está trazendo muitas novidades ao PES, beleza? Bom, basicamente o que acontece pessoal? Bom, ainda não temos informações Não sabemos se de fato o PES 2021 virá para a próxima geração de consoles Mas apesar de todas as informações negativas Tudo aponta que sim né pessoal Tudo aponta que teremos uma versão do PES 2021 Para a nova geração de consoles Que ela deve sair por volta de dezembro ou janeiro Como eu trouxe pra vocês eu falei sim que Pra antiga geração que no caso seria o PlayStation 4 e Xbox One Sairia antes e assim que saísse esses novos consoles A Konami se aprontaria um novo game né pessoal Para essas novas gerações de consoles Porém ainda não sabemos se isso de fato é o que vai acontecer Mas algo que sabemos pessoal Que é muito interessante Que como vocês sabem O Xbox X Series Que é sim o novo game da Microsoft O console da Microsoft para a nova geração Ele foi confirmado sair no dia 26 de novembro E como vocês sabem o tempo passa rapidinho né pessoal Então daqui a pouco ele já está batendo na porta Eu ainda não tive acesso a data em que o PlayStation 5 sairá Só que deve ser próxima dessa também né pessoal Deve sair por volta de dezembro ou até novembro também né pessoal Então basicamente no final desse ano Já estarão chegando os novos consoles E é claro que aqui no Brasil Pela alta do dólar que está absurda né cara É capaz dos consoles virem custando 9 mil reais né velho Eu não duvido nada 9 mil eu acho exagero Mas eu acho que 6, 7 mil deve vir por essa faixa de preço né pessoal Custando os novos consoles E é claro que nem todo mundo tem esse dinheiro para dar em um videogame né pessoal Então acaba que vai ser muito difícil de muitas pessoas conseguirem jogar o novo game da Konami O novo game para a nova geração Pelo menos aqui no Brasil por enquanto né pessoal Então algo que eu tive acesso né pessoal Que é uma informação muito acessível para todo mundo né pessoal Principalmente para quem já joga atualmente o PS 2020 no PC né cara Para quem já tem um PC bacana eu tenho uma informação muito interessante para dar a você Não só você mas também quem tem um PC bom Que é regular e quer se dar uma melhorada nele Para quem sabe rodar o PS 2021 né cara Porque a informação é o seguinte né pessoal Que o PC nesse ano será Next Gen Ou seja o jogo será no mesmo nível do PlayStation 5 e do Xbox X Series Portanto né pessoal Nova geração quando o PS mudar de Engine Teremos também para o PC né pessoal Então para a galera do PC também vocês serão nova geração galera Então isso é muito legal Muito interessante o meu PC não roda né pessoal Eu tenho meu PC realmente para editar vídeos Para fazer edições, trabalhar e tudo mais Eu não rodo nenhum game nele Então eu não posso rodar não sei que eu faça uma mudança monstruosa nele Comprei todas as peças Para realmente eu conseguir rodar o PS 2021 lisinho Mas eu não vejo isso com muito bons olhos fazer agora Porque eu teria que mudar basicamente tudo nele né pessoal Então eu acho que por alguns anos eu irei continuar sendo uma antiga geração Eu não trago muitas gameplays então acaba não fazendo tanta falta assim né pessoal Porque meu canal não é realmente focado nisso Mas é bem interessante né Porque quem já tem um PC muito bom Pode sim Pode ser que consiga rodar né pessoal O PS 2021 nova geração Eu sei que teremos que ter peças muito boas Eu vi algumas pesquisas dizendo De que para um PC se aproximar da capacidade do Xbox X Series Vocês terão que gastar no mínimo 9 mil reais né cara Para vocês conseguirem comprar as peças Para se aproximar um pouquinho da capacidade Desse novo console da Microsoft Só que eu acho que vocês não precisaram fazer isso Acho que o PC é um pouco pior do que isso né pessoal Já consegue rodar o PS de boas Isso é bem legal É bem interessante né Porque quem já tem um PC gamer Já pode sim conseguir jogar o PS na nova geração Não precisa comprar um console de nova geração Porque muitas pessoas podem falar Ah mas todo mundo já sabia disso Não pessoal Konami nunca costumava fazer isso Porque logo quando o PS começou a sair para a nova geração Não tinha como falar que o PC era antiga ou nova Porque o PC Tanto quanto a nova Tanto quanto a antiga Tinha jogos bem semelhantes né pessoal O PS 2015 até o PS 2016 Os jogos eram bem parecidos Para o PlayStation 4 e para o PlayStation 3 Não tínhamos grandes modificações Porém o PS 2017 Que foi quando o jogo ficou genuinamente nova geração Para o PC não Para o PC ficou antiga né pessoal Para o PC continuou antiga E com os mesmos gráficos e jogabilidades Do Xbox 360 e do PlayStation 3 né pessoal Então a Konami normalmente Costuma esperar um pouco mais Mais alguns anos Para conseguir lançar nova geração para o PC Eles optam por esperar né pessoal Normalmente é assim Tanto que nessa última transição de consoles Eles fizeram isso Só no PS 2018 se eu não me engano Que o PC realmente virou nova geração né pessoal Que o PC sim começou a trazer gráficos e gameplay De nova geração Então demorou muito tempo né cara Demorou basicamente Pensa o primeiro PS a sair foi 2015 Só a partir de 2018 né cara Tivemos um jogo nova geração para o PC Então isso é bem legal Vermos que já na primeira versão Seja PS 2021 Ou seja PS 2022 Não sabemos Mas pelo menos sabemos Que já na sua primeira versão Na nova geração de consoles O PS irá sim trazer um game nova geração A Wii Sports Eu tenho quase certeza que sim né pessoal Seria legal que eles trouxessem as duas versões Para a galera do PC Porque o PC consegue rodar né pessoal Então para quem tem um PC um pouco mais fraco Quer rodar o PS Poderia sim ter a opção de rodar ele Na antiga geração E quem tem um PC um pouco mais potente Ter a opção sim de rodar o Na nova geração né pessoal Seria bem legal que eles trouxessem Essa opção Isso é claro Não vai acontecer Então mesmo que você tenha um PC Mais ou menos É bem capaz de vocês não conseguirem rodar Porque pelo jogo Ter essa mudança Com esses gráficos Com essa jogabilidade Ele irá ficar Consequentemente mais pesado Então vocês terão sim Que fazer um maior upgrade No seu PC Para vocês conseguirem rodar Mas para quem já tem um PC bom É interessante fazer isso Para quem já tem um PC gamer Por exemplo Que não irá gastar tanto assim Para fazer um upgrade nele Porque as suas peças Já são muito boas A não ser que tenha que fazer Algumas substituições De algumas outras Mas se conseguir revender E pagar a diferença Não vai ficar tão alta assim Porque já tem peças boas Só vai ter que melhorar mais um pouco Mas para quem tem um PC ruim Ou meio intermediário Como é o meu caso Não é algo tão interessante Porque vai ser gastado muito dinheiro Eu não sei se é a mesma quantidade Do que eu gastaria Comprando um console Da nova geração Mas mano Seria gasto muito dinheiro né pessoal Nessa mudança Mas é bem legal vermos Que você não precisaria Ter um console de nova geração Para conseguir jogar o PES Na nova geração Se você tem um PC bom Um PC fodástico Você já consegue né pessoal O que você achou Dessa informação Você achou que é interessante Ou para você é indiferente Para você não ser Não ter um PC E não vai fazer diferença Eu achei legal pessoal Eu achei legal Trazer essa informação para vocês Porque realmente Fica muito mais acessível Para todo mundo Montar um PC melhor Do que comprar um Xbox X Series Porque o dólar aqui no Brasil Está absurdo né velho Vai vir um Mano o console Como vem importado Vai vir custando muito caro né cara Então eu acho que é mais viável Para todo mundo Pelo menos por enquanto Montar um PC melhor Para conseguir jogar o PES De nova geração né pessoal Então eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo de hoje Eu acho que ele ia ficar mais curto Mas eu me estendi Mais sobre o assunto né pessoal Me estendi mais Expliquei Como eu sempre gosto de fazer né pessoal Fazendo um vídeo bem completo Dando todas as informações Falando tudo sobre o assunto Dando a minha opinião E todos os fatores Todas as empresas que eu faço Eu sempre tento Incluir ao máximo No vídeo Para ele ficar ainda mais completo né Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Nesse estilo Eu recomendo muito que vocês vão lá E me sigam lá no meu Instagram né cara Porque lá eu estarei trazendo tudo Sobre o PES Tudo sobre o que for saindo Eu irei adiantar lá Eu ainda não estou utilizando tanto assim Mas eu realmente quero assistir Um número legal de seguidores Para começar sim A trazer muitos Muitos conteúdos lá Para vocês também Além daqui do canal Lá também né pessoal Não sei se o povo Está tão ansioso assim Para o PES 2021 Porque em relação ao ano passado Quando eu trago vídeos A um tempo tanto Aquele suporte Que tínhamos nos anos anteriores né Então eu não sei se a galera Está tão ansiosa Assim para o PES 2021 né pessoal Eu não vejo também Outros canais falando Sobre esse game Então eu não sei se a galera Está tão eufórica E hypada Como já esteve anteriormente né pessoal Então eu espero que sim né pessoal E espero que Venham muitas informações Lembrando que amanhã Dia 30 de março A Kodami irá se pronunciar oficialmente Para falar sobre o PES 2020 Sobre o PES 2021 Irão claro Irão trazer algumas informações Exclusivas e oficiais Então é claro Que se tivermos muitas coisas De impacto Eu irei trazer o vídeo amanhã Para vocês Então fica de olho aqui no canal Então ficando por aqui pessoal Até a próxima Não esquece de deixar o seu like É claro Se inscrever no canal Para não perder mais nada Até a próxima E falou Tchau